Inacreditável, gente. Muito, muito bom. Parabéns. Deu pra ouvir a quilômetros daqui. Se eu ouvi você, os bergens também ouviram. Vão achar a mim, porque eu vou estar no meu abrigo de sobrevivência altamente camuflado. Barulhenta, irada, vocês vão trazer os bergens direto. E essa de felicidade. Tronco. E babou. Eu não seria pego nessa festa, mas você vai ser pega e morta. Pop, o que que tá rolando? Ah, não tá rolando nada. Não tem não. Trolls roqueiros não são gentis e sensíveis. Especial coisa que não é maneira. Você recebe clássico. Não tem evidência nenhuma de que eu amo a cultura clássica. Uma performance de tirar o fôlego de amor. Muito obrigado, meu querido irmão clássico. Ok, eu amo, mas não pode contar pra Val. Não, acho que não nos conhecemos. Ganso que rola a fé. Sou chefe por essas bandas. Deixa eu ver. Você deu um presente pra flor de aziminho e ela te deu um presente ainda mais impressionante. Alguns dizem que é a hospitalidade do interior dela a solta. Mas seja lá o que for. Isso. Crocou uma vez. Há uns seis meses. Muito por alto. Como é que ela lembrou dele? Não vai perder dessa vez. Alguém tem que ter uma ideia de presente pra pop que ela realmente goste. Tá tudo bem, mas a gente tem que ter foco. Não é como se a ideia perfeita de presente fosse cair de uma árvore. Tá bem. É escuridão. Depois eu emejo do útero usando esse mesmo chapéu aqui. O tema do meu sétimo aniversário foi Amigos Invisíveis. A festa ficou cheia pra caramba. E depois de anos e anos de dedicação lá na minha formatura, meus colegas finalmente viraram pra mim e me disseram Você não é dessa turma. Nós rimos. Aí um troll esquisitão me disse que se eu viesse aqui, eu acharia caixas vazias pra minha coleção de caixas vazias. Foi quando você me prendeu e me disse Me conta tudo. Então eu disse É escuridão. Eu e mexo. Eu e mexo.